Pera aí cara, você veio aqui no meu programa de chinelo. Que chinelo é esse aí? Deixa eu ver. Pera aí, velho. Isso aqui é o que eu tô pensando? Isso aqui é o símbolo LGBTQI+. Você acha que tá onde? No programa da Xuxa, cara? Isso aqui no meu programa não. Pleno 2022, ano da Copa do Mundo. Conhece Elon Musk? Tá fazendo um foguete. Conhece Vladimir Putin? Uma bomba atômica. E você com homofobia em plena rede nacional? Sim, eu tô com chinelo no LGBT. Mas? Mas, tem o detalhe, tem esse detalhe. Pra mostrar a liberdade de expressão. Todo mundo tem o direito de ser o que é, o que gosta de ser. O que... Sair do armário, 2022 é um ano pra galera sair do armário. E você com preconceito. Então, me beija, irmão. Calma. Calma. Qual é? Calma, calma, calma. O preconceito é esse, velho. Você não conhece o Elon Musk? Oh no, 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 oh no.